34 minutos agora sim, vamos conversar com ela, vamos vê-la. Nossa Jéssica Cruz coloca aqui, ah, na Avenida Beira-Mar. Ô Jéssica, chegou! Seja bem-vinda, bom dia Jéssica querida. Cheguei Sérgio, bom dia, bom dia pra você de casa também. Nós estamos aqui na Avenida Beira-Mar porque o ITPS fez uma fiscalização nos radares, em alguns radares aqui na capital Aracaju. Pois é, alguns foram, foi detectado que alguns estão com problemas irregulares. Nós vamos conversar com o Cacá Andrade porque alguns desses radares estão aqui, dois desses radares, né, aqui na Beira-Mar, bem em frente à Embrapa. O Cacá Andrade, que é diretor-presidente do ITPS, vai explicar pra gente sobre essa pesquisa. Vocês começaram a fazer a fiscalização? Voltaram a fazer por conta das reclamações dos consumidores, dos condutores, no caso? Isso. Nós temos um programa de fiscalizações rotineiras que a gente faz ao longo do ano, né? Esses radares, eles sofrem as verificações que recebem um lacre, que tem validade de um ano, mas nós, ao longo do ano, nós fazemos fiscalizações até pra verificar se houve alguma alteração. Não há nenhuma garantia de que durante o ano ele não possa sofrer, por exemplo, um choque de um veículo, um choque de um animal, uma descarga elétrica, né, uma descarga atmosférica, quedas de energia, enfim, e que ele possa sofrer alterações no seu processo de aferição. Mas, especificamente nesses casos, houveram uma série de reclamações, né? Esses dois aqui, da Beira-Mar, aqui em frente à Embrapa, né, ali na Avenida Tancredo Neves, em frente à Maracá, nos dois de lá, na Avenida Etelvino. E nós fizemos essas fiscalizações e a obrigação da empresa é, uma vez feitas essas fiscalizações, ou seja, nós passamos com o nosso veículo, que é um veículo calibrado com equipamento eletrônico de alta precisão, nós passamos por diversas vezes em todas as faixas, a velocidades superiores às velocidades da via, que é exatamente para disparar, né, o radar. E aí, a gente pede os registros, a gente informa os dias, os horários, e a gente pede os registros com fotos, com imagens, com o número do equipamento e com a velocidade aferida, para que nós possamos comparar com a velocidade do nosso veículo. O que é que aconteceu? Fizemos dia 27 e aí as informações não chegaram. Repetimos que a norma pede que repita, repetimos no dia 24, depois repetimos dia 27 e dia 30, e, novamente, não recebemos as imagens em número suficiente para isso. A norma diz, não chegaram as imagens, os equipamentos estão reprovados. Então, dos seis equipamentos que foram aferidos, os dois em frente à Embrapa, aqui, na Beira Mar, foram reprovados. O da Avenida Tancredo Neves, em frente à Maracá, no sentido da rodoviária. O da Avenida Etelvino, que é a Avenida do Ferreira Costa, na direção do Detran, foram reprovados. Apenas foram aprovados. O da Etelvino, no sentido Orlando Dantas, e o da Tancredo Neves, no sentido Beira Mar. Lembrando que essa empresa que cuida desses equipamentos, que instala esses equipamentos, ela é contratada da Prefeitura. E agora, essa empresa vai ter um prazo para contestar todas essas afirmações do ITPS? E caso isso não aconteça, ou caso realmente a irregularidade seja constatada, vai ter multa? Sim. Ela já foi notificada, ela já foi notificada, ela tem dez dias para apresentar as contra-razões dela. Dependendo das contra-razões delas, ela vai ser, ela vai sofrer desde uma advertência, que é um procedimento mais simples, até uma multa que varia de 100 reais a 1 milhão e meio de reais. Ela já vai sofrer uma sanção. Agora, os condutores estão preocupados, porque muita gente recebeu notificação, multa, e quer saber se essa multa, ela vai ser realmente contabilizada. Vai acontecer isso? Após o dia 27 de setembro, até que esses radares sofram nova verificação e recebam um novo lacre, essas multas não terão validade. De setembro para cá? De setembro para cá. Agora, o órgão recursal é exatamente a SMTT. As informações nós fornecemos, então eles de posse dessas informações, eles vão a SMTT, e essas multas serão naturalmente invalidadas, porque esses equipamentos, medidores de velocidade, somente podem autuar se estiverem com seu certificado de regularidade fornecido pelo ITPS, que é o órgão delegado do Inmetro aqui em Sergipe. Olha, só mais uma pergunta ao Cacá. O Ministério Público pode ser acionado também? Pode, isso é uma decisão do próprio cidadão. O órgão ITPS, o Inmetro, como órgão delegado, cumpre o seu papel, o papel de defesa do cidadão. Em havendo alguma demanda aqui que seja em defesa do cidadão, nós agimos. É por isso que eu digo, nós fazemos fiscalizações rotineiras, mas se um equipamento desse, mesmo tendo sido aferido há 8, 10 dias ou há 2 dias que seja, se recebermos uma reclamação através da nossa ouvidoria ou através de qualquer meio, através da imprensa, nós imediatamente fazemos a verificação para que a justiça seja feita, para que o cidadão seja protegido. É nosso dever proteger o cidadão e agir com justiça. Sérgio, chegou agorinha a nota da Prefeitura de Aracaju, da SMTT, informando que a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju estranha as informações divulgadas pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa do Estado de Sergipe, o órgão delegado do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, na tarde desta terça-feira. E regularidades em três radares da capital. Os radares da Avenida Beira Mar, por exemplo, foram aferidos e aprovados pelo Inmetro nos dias 16 e 17 de setembro, conforme consta em laudo que comprova a regularidade dos equipamentos. Ou seja, o Inmetro reprovou os radares, 10 dias após emitir o laudo que comprova a regularidade dos equipamentos. Vale ressaltar que os lacres implantados pelo Inmetro nos radares não foram violados. Os radares das avenidas Etelvino Alves de Lima e Tancredo Neves também foram aferidos e aprovados pelo Inmetro este ano, nos meses de fevereiro e junho especificamente. A SMTT reforça que segue as deliberações do Conselho Nacional de Trânsito. Bom, é uma nota extensa, né? Mas eu vou voltar a falar aqui só com o Cacá, só por conta dessa parte que a SMTT fala, com relação à aprovação do Inmetro antes, ainda em setembro, e aí, dez dias depois, uma nova pesquisa. Mesmo assim, essa pesquisa tem validade, né? Sim, porque não há nenhum prazo para que esse equipamento possa sofrer alguma alteração. Ele pode sofrer uma alteração no dia seguinte. Então, se nós fizermos uma aferição no equipamento hoje e amanhã recebermos uma queixa, uma reclamação, nós vamos fazer. Porque os motivos que podem levar a uma alteração da acuidade desse equipamento podem ser uma descarga elétrica, uma descarga atmosférica, um choque de um veículo, enfim, isso não está pré-determinado. E olha, a decisão pelo prazo, pelo dia da fiscalização é uma decisão do órgão fiscalizador. Então, ele fiscaliza no tempo que lhe aprovê, seja as rotineiras e principalmente sejam aquelas decorrentes de reclamação. É nosso dever darmos a resposta o mais rápido possível à sociedade. Então, independe do período em que esse equipamento foi aferido. Se ele for aferido hoje e amanhã sofrer reclamação, nós estaremos aqui para fazer a verificação. Ou dez dias, ou daqui a um mês, ou daqui a seis meses. Então, não é porque um equipamento receber um lacre que vale para um ano. Uma balança, por exemplo. Você afere uma balança. Você dá um choque na balança, dá uma pancada, ela perde a aferição. Mas ela estava com um lacre valendo de um ano. Então, ela tem que sofrer um conserto. E é isso que esses equipamentos vão ter que acontecer. Eles vão nos chamar, nós vamos romper o lacre, eles vão consertar o equipamento. E esse equipamento vai receber um novo lacre. E se mais adiante novas reclamações houverem, nós estaremos aqui de novo, que é nosso dever. Muito obrigada, Cacá, pela participação. Sérgio, é com você. É isso aí. É isso aí. Obrigado, Cacá. Obrigado, Jéssica. É isso aí. Também ouvir ambos os lados. E tem outra coisa. Não tem que se estranhar nada, não. Não tem que haver estranhamento, não. Então, é o que eu acabei de falar, quando se aponta um erro, ah, é, ah, esse erro, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Então, vamos corrigi-lo. E vamos entender também qual é a razão disso, por que isso está acontecendo. Não tem, ah, ah, eu estranhei. Não tem que ter esse tipo de suscetibilidade. A gente público não tem que ter isso. Mesmo porque é uma empresa que está prestando serviço à prefeitura, às nossas cultas, quem, nossas custas, quem financia isso somos nós. E a gente tem que saber se o trabalho está sendo feito bem ou não. E aí vai virar o quê? Vai virar uma indústria de multa? Um equipamento que não está funcionando? Está de brincadeira comigo? São 8 horas e 4 minutos. Sem frescurinha, sem sensibilidade. E não está estranhando nada. É o que tem que ser feito e pronto, acabou.